Vem, vem, vem Eu quero te ver dançar Eu não sou assim que me estressar Hoje eu me roubo minha cabeça Mulher, você me enganou Eu não sou assim que eu amo Más carota Eu não sou assim que eu amo Eu não sou assim que me estressar Eu não sou assim que eu te vejo Mas não é você quem vai me abasir Vem cá, maluca!